Hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz em uma loja onde tudo é R$10,00, gente. Vou mostrar o que eu comprei nessa loja, já fiz um vídeo mostrando outras coisinhas que eu comprei nessa loja e vou mostrar novas porque achei muito barato, fui lá e busquei mais umas coisinhas que eu tava precisando. Vamos começar por essa paleta de blushes, como que abre? Ai meu Deus, tá grudado. Ai, tem um lacre aqui. Ó, uma paleta de blush, tá escrito aqui ó, quarteto de blush milão. Eu, gente, tenho problema com blush porque ó, esse aqui é o meu blush atual, tá tudo quebrado, mas eu não consigo parar de usar ele até ele acabar no último. Então antes de eu usar essa paleta eu vou acabar com esse aqui, porque eu não gosto de desperdício. Então só mostrando pra vocês, são quatro tons bem parecidos inclusive, mas tá bom, é isso aí que eu precisava. Comprei também. Ai, gente, olha que lindo esse rímel. Já tinha comprado dois rímelis, 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 rímelis. Vamos abrir aqui. Olha a cor da embalagem. Eu sempre fico meio preocupada de comprar essas embalagens bonitas porque eu fico pensando, cara, eles estão cobrando 10 reais isso aqui. Será que eles capricharam só na embalagem e o negócio dentro é ruim? Mas ó, não me parece ser ruim. Me parece ser bom e é bem bonitão. A gente sempre vai pela beleza, né? Enfim, comprei, olha só, pó facial vegano de rosa mosqueta. Eu tô amando usar ele da Fenza. Tô amando usar esses pós que são soltos, sabe? Eu sempre uso pó compacto, mas tô amando usar pó solto agora. Mas não parei de usar o compacto também não. Outra coisa que eu comprei foi... Ai, eu adorei esse. Olha, gente, é um lip balm, lip tint, não sei como vocês chamam. Que é em formato de um pirulito, mas eu achei a cor dele muito bonita. Ó, vamos ver. Marra forte. Ixi, tem que passar pouquinho. Fortão. Mas, gente... Ai, palhaça. Gente, 10 reais. Enfim, o gosto é meio... Nossa, o gosto é ruim. Mas, enfim, a cor é bonita, vai. E comprei também, o que é isso? Nossa, sou muito exagerada. Esse aqui tem cara de ser muito bom. É um outro rímel e tá falando que esse aqui é resistente à água e para cílios extra longos. Posso testar com vocês. Parece o negócio do outro. Deixa eu ver. Vamos comparar aqui as coisinhas, ó. Não, elas não são iguais. São diferentes. Enfim, depois eu provo aqui com vocês e a gente vê qual que é melhor. Essas foram minhas comprinhas na loja de 10 reais, gente. Barato, né? O que vocês acharam? Comenta lá pra mim se vocês têm coragem de comprar essas coisinhas baratinhas. E aí E aí Obrigado.